O que que tá acontecendo com a FromSoftware? O que que tá acontecendo com o Elder Ring, galera? Já está batendo um pouco de preocupação aqui das decisões que a FromSoftware toma. Basicamente, nós tivemos ontem o The Game Awards, né? E nós não tivemos o anúncio da DLC de Elder Ring. O que é bem triste, visto que vão fazer aí dois anos de lançamento de Elder Ring e a gente não tem mais nada sobre a DLC. Não é questão de apressar o lançamento, nem nada do tipo. É questão de apenas marketing. Um problema que eu tenho visto bastante na FromSoftware. Eu quero comentar hoje. O marketing da FromSoftware tá zoado? Vamos falar disso aqui. Não esqueça de deixar seu like e dar uma olhada na mensagem aí. Não é só na vida real que a gente precisa se proteger. Principalmente se você for do Rio, assim como eu. Mas na internet também a gente precisa de proteção. E a gente também tá exposto nela e vulnerável a problemas que podem acontecer. É por isso que eu quero apresentar aqui pra vocês hoje a NordVPN. Mas primeiro, o que que é uma VPN? Basicamente, VPN significa Rede Privada Virtual. E você ao invés de conectar diretamente com um site, você vai passar por um túnel onde você vai conectar no servidor da VPN e o servidor da VPN vai acessar esse site por você de forma encriptada. Isso protege os seus dados, oculta o seu endereço de IP, por exemplo, e você consegue navegar de forma mais segura e de forma até anônima. Além dessa segurança, você consegue conectar e acessar coisas que você não poderia do Brasil. Por exemplo, se você tem algum site que só é possível acessar se você for americano, ou um site que só seja possível você acessar se você for do Japão, você consegue, porque você pode escolher qual servidor você quer se conectar. Servidores do Brasil, Estados Unidos, Japão. E aí você é tratado como se você estivesse localizado nesses países. E assim, isso te permite acessar conteúdos que são exclusivos daqueles países, caso tenha algum tipo de bloqueio para o Brasil, por exemplo. E atenção, se você clicar no nosso link aqui abaixo, nordvpn.com.bradisplays você vai ganhar umas coisinhas bacanas. Vão ser 4 meses de assinaturas grátis, além de um cupom de iFood de até R$ 99,00 que você vai ganhar. E ainda, você pode até 30 dias pedir reembolso caso você não goste do serviço. Mas, corre logo, porque é por tempo limitado, apenas até dia 9 de janeiro, tá? Então acesse aqui nordvpn.com.bradisplays ou clica no link que tá aí na descrição e comece agora a navegar com mais segurança. Vambora! Então, né, o marketing da FromSoftware, ele não é um dos melhores marketing. Até porque, se fosse, né, a gente provavelmente não teria conhecido os famosos jogos Souls do boca a boca, que foi como eles se popularizaram. A FromSoftware faz produtos muito bons, então acabaram que eles foram pegando fama independente de se tinha marketing ou não. Desde o Demon's Souls, o Dark Souls, onde as coisas estouraram um pouco mais, né, e foi evoluindo. O chegar até hoje do Elder Ring não é, em parte, quase nada de um bom marketing da FromSoftware, e sim os fãs. Os fãs carregam isso aqui nas costas, os fãs são chatos, os fãs divulgam, e é desde Demon's Souls isso aqui. E isso a FromSoftware precisava melhorar, a FromSoftware precisava melhorar um pouco o marketing dela. Eu não falo você mostrar o seu jogo inteiro como alguns jogos fazem, tipo Lords of the Fallen, Lords of the Fallen já tava quase mostrando o jogo inteiro em teasers. Não, mas é você saber fazer apresentações pontuais em um espaço de tempo pontual e fazer algo interessante, né? Vamos lá, Elder Ring, quando ele foi anunciado no The Game Awards, foi The Game Awards? Enfim, acho que foi 3, né, na época. Há muito tempo, quase. O jogo foi anunciado, mostrado um teaser, beleza, a internet falou pra caramba disso. Era uma época que tinha até Cyberpunk junto ali, se eu não me engano. Então a internet falou muito disso, a internet comentou muito disso. E beleza, só que depois o Elder Ring, ele sumiu de uma maneira que ele não apareceu no TGA, não apareceu mais, e depois começou a surgir até alguns rumores, assim, de problemas de desenvolvimento, problemas no nome Elder Ring, teve rumores sobre isso na época, e na verdade não era nada disso, era só a FromSoftware não mostrando mais nada. Então assim, o Elder Ring ficou um espaço de tempo sem nada ser mostrado, e nós fãs ali, na expectativa, na apreensão, passava evento, passava as coisas, não tinha anúncio de Elder Ring, né? E aí nós chegamos no Armored Core. Armored Core foi basicamente a mesma coisa, né? Um projeto menor, que teve um teaser anunciado, e depois, quase nada foi mostrado do jogo. Um jogo que precisava de um marketing muito maior, porque ele já era uma franquia diferente do que puxaria os fãs Souls. Ele não era mais um Souls-like, ele era uma franquia antiga da FromSoftware de robô. E ele precisava de um marketing melhor. O que a Bandai barra FromSoftware fez? Basicamente, eles mostraram o jogo para alguns criadores de conteúdo, tipo o BatVide, teve vários canais que jogaram e liberaram falando um pouco da sua gameplay. Só que se você entrasse no canal oficial da Bandai, você não tinha o teaser, você não tinha essa gameplay de uma forma oficial disponibilizada pela Bandai. Então, assim, você não teve em eventos, você não teve nada disponibilizado pela Bandai. Basicamente, tudo ficou na mão dos criadores de conteúdo que foram convidados para jogar o jogo, e a Bandai não mostrou nada do jogo no canal, a não ser chegando bem mais para frente, um pouco depois. Não houve anúncios de trilhas oficiais. Armored Core era um jogo que precisava de uma demo, por exemplo. A The Ring teve uma demo, que já foi um avanço, né? Mas a Armored Core precisava de uma demo, porque era um jogo mais nichado ainda, e a FromSoftware não ligou para isso. Ainda mais a época que a Armored Core saía, era uma época bem ruim, e a FromSoftware não colocou uma demo para a galera testar, nem que fosse a primeira missão do jogo, um jogo dividido por missões, era fácil implementar uma demo nesse jogo. Eles não colocaram uma demo para divulgar mais o produto, né? No fim, a Armored Core vendeu muito bem, vendeu em relação a todos os jogos melhor. Mas por quê? Porque os fãs de The Ring estavam lá, e não pelo marketing. E novamente, a gente chega em The Ring da DLC. A DLC de The Ring foi anunciada no início de fevereiro, um ano após o lançamento de The Ring do jogo, né? E aí, os caras anunciaram em fevereiro, se passa quase um ano de espaço no The Game Awards, era para ter um teaser, porque o que foi mostrado foi apenas uma imagem, era para ter um trailer, nem que fosse aquele trailer, estilo o primeiro trailer do The Ring lá, um negócio cinemático, não precisa ser gameplay, só para dar uma divulgada, pô, o The Ring é um... Tem um pássaro canto alto pra caramba aqui, gente. O The Ring era para ser... uma das maiores atrações do evento. Se fosse um teaserzinho mostrando a DLC, ele seria um dos jogos mais comentados, porque o último jogo que ficou para ser mais comentado foi o Monster Hunter. Mano, uma DLC de The Ring é mais hype que Monster Hunter, pelo menos para cá, um pouco para o ocidente. Talvez no Japão seja um pouco diferente, mas, pô, com certeza, pode não ser maior, não sei, eu acho, ainda acho que é maior, mas seria um dos maiores comentários do evento. Você não teve tantos jogos tão expressivos para a galera ficar no dia seguinte comentando. O que eu estou vendo a galera comentando muito sobre o The Game Awards são as premiações, foi o fato do Cyberpunk lá, que a gente vai comentar no próximo vídeo, ter ganhado a categoria lá, mas os lançamentos são um jogo ou outro que chamou a atenção, né? O Wukong, por exemplo, mas era um jogo que já tinha mostrado, que já mostrou bastante coisa, inclusive, né, em relação até ao The Ring, mas sobre os jogos em si, não foram tanto, não teve nenhum jogo que unanimemente a galera parou ali, deu uma parada na internet, não, um jogo ou outro que anunciou bacana e tal. E o The Ring tinha muito espaço nesse evento. E mais uma vez, eles perderam o marketing para mostrar um teaser de, pô, estamos aqui. Não interessa se o jogo não vai sair em fevereiro, se ele vai sair na metade do ano, se ele vai sair no final de 2024, o que eu acho absurdo, mas tudo bem. Que saia, mas mostra uma parada. Lembra, galera, que tá aqui, faça um papel de marketing bom, cara. Porque, cara, se fosse qualquer outro jogo, pega um qualquer outro jogo mesmo, tipo, uma Ubisoft da vida, né, um jogo normal, um jogo normal, não um jogo que é meio fora da cor, um jogo normal. Você fica um ano sem anunciar a sua DLC. Ninguém vai lembrar da sua DLC, quando ela lançar, ninguém vai lembrar dela. Ninguém, cara, ninguém vai querer saber da sua DLC se você não fizer um marketing bom. A FromSoft já tem muita sorte de ter os fãs que tem, porque o marketing é um ponto muito fraco dela. E aí, a gente não teve esse anúncio, e agora, lá se sabe quando eles vão mostrar. Será que eles vão postar agora no Twitter do nada? Porque é ruim, porque é que não aproveita o holoforte que teve no The Game Awards, cara? Eu realmente não entendo, tá? Eu só tenho um pouco, assim, de pensamento positivo em relação a tudo isso, é que, essa DLC, mano, tem que ser algo absurdo em conteúdo, porque não justifica esse tempo todo, porque a princípio ele tá sendo desenvolvido desde, é, da metade de 2000 e... Eu tô perdendo o tempo já, gente, desculpa. Da metade de 2021, né, que foi o ano que é o The Ring, isso, da metade de 2021 ele tá sendo desenvolvido. Então, cara, essa DLC tem que ser massiva, essa DLC tem que ser quase do tamanho de alguns jogos, tipo uma Bloodwine de The Witcher 3. É o que eu tô esperando já, porque não tem justificativa essa DLC ser pouca, ser pequena em conteúdo pra esse tempo todo, e eu não sei o que que tá acontecendo, mas, é isso que eu queria desabafar com vocês. Infelizmente, o marketing da FromSoft é zoado, eu não acho que a DLC tá com problema nem nada, até porque em entrevistas falaram que está indo bem o desenvolvimento dela, só que tá demorando. Poderia relembrar, mostrar, pra hypar. Eles têm que hypar um pouquinho mais os produtos deles, não deixar só os fãs fazerem isso por eles. Mas, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, beijo, grande abraço, beijo, poupou,